15 minutos sobre o toalete do WC, o banheiro, ele mesmo, porta bosta, está de volta aqui com seu segundo bloco na MTV Brasileira. E eu queria mandar um alô para os banheiros modernos, que são muito maneiros, banheiro moderno é muito maneiro, bota a mãozinha embaixo, dá água, cai água, você fica paradinho, a luz apaga, se faz um movimento, a luz liga, você sai de frente do mictório, ele dá a descarguinha pra você, você bota a mão embaixo do secador, ele seca a mão pra você. Você entra na privada, a privada suga o cocô, você não precisa fazer força. É desse eu nunca fui não, é o soca, é o banheiro da soca, você entra e faz a soca pra você, você entra, você entra e faz soca. Olha, tem um e-mail aqui que mandaram pra nós, antes do e-mail eu queria falar o seguinte, tem aquela mulher que fala, ah, você quer que o meu filho quer fazer cocô na casa do Pedrinho, o filho quer fazer cocô na casa do Pedrinho, mas esse filho não tá de bobeira, ele não é simplesmente um menino cagão, homossexual, que gosta de amiguinho, não, ele é mais do que isso, esse menino que vai fazer cocô na casa do Pedrinho, sabe o que ele quer? O que que ele quer? Na verdade, mano, o Debrecht, ele quer resgatar o chip que o Pedro roubou, devolve Pedro o meu chip. Então, enquanto ele for cagar no seu banheiro, ele vai vasculhar tudo até achar o chip, tá? E o outro e-mail que nos chega aqui, queridão, é um e-mail, veja bem, do Matheus Souza, será que é o cineasta da Gávea? Não sei. Mas ele diz, olha, eu queria ouvir um rock and roll do papel higiênico. E como o banheiro é realmente um lugar que tem uma acústica maravilhosa, vamos terminar esse programa cantando o rock and roll do papel higiênico no banheiro. Vamos nessa, olha, que acústica incrível. Work is for suck, que porra, tá mexendo no banheiro. Vamos nessa. Esse é o meu papel, a gente não nega O meu papel é limpar tuas prega Esse é o meu papel, a gente não nega O meu papel é limpar tuas prega Eu sou o papel higiênico Eu sirvo, na verdade, pra limpar teu corpo Me limpar onde sujar Eu sou o papel higiênico Muitas vezes eu tenho odor Mas depois que você me usar Eu fico mal, eu sinto muita dor Eu sou o papel higiênico Eu sirvo pra limpar teu corpo Eu sou o papel higiênico Me prometa Me limpe na sua Parti íntima Me prometa Limpe tua Parti íntima Mas por favor, não me leve a mal Só não quero limpar a cabeça do teu avô Porque tem muita ceborréia Não vou aguentar a cabeça véia Pronto Valeu The Bridge Eu sou o papel higiênico Eu sou o papel higiênico Eu sou o papel higiênico